Ontem aconteceu o tão esperado encontro público entre Lula e Alckmin. O ex-presidente Lula e o ex-governador participaram de um jantar ontem em São Paulo. O jantar promovido pelo grupo de advogados Prerrogativas, que contou com cerca de 500 convidados no restaurante Figueira Rubaiá. O convite custava 500 reais, inclusive, e esse dinheiro foi doado para a campanha de combate à fome. Esse encontro ocorre em meio às articulações para que Alckmin seja vice de Lula nessa disputa para 2022. Entusiastas da chapa viram no evento um avanço para a formalização dessa união, que pode ser anunciada no início do ano que vem. No entanto, no discurso de 40 minutos, Lula pediu paciência, falou que a rivalidade é coisa do passado. Vamos ouvir o que disse o ex-presidente Lula. Eu ainda não defini a minha candidatura porque eu estou com muito juízo, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho quando eu disser que eu sou candidato a presidente da República. E eu sei que o Brasil que eu vou pegar em 2023 é muito pior do que o Brasil que eu peguei em 2003. Portanto, eu tenho muita responsabilidade e eu não quero brincar com o povo brasileiro. A segunda coisa é que quem vai decidir essas coisas é o meu partido. E também eu tenho que respeitar o Alckmin, que o Alckmin deixou o PSDB. Ele ainda não tem partido filiado, ele vai se filiar a um partido político. Eu não sei qual é o partido que ele vai se filiar. E quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o partido dele. Então, nós temos que ter paciência. Nada acontece para o vice antes de acontecer para o presidente. Não importa se no passado fomos adversários, se trocamos algumas botinadas, se no calor da hora dissemos o que não deveríamos ter dito. O tamanho do desafio que temos pela frente faz de cada um de nós um aliado de primeira hora.